Já pensou no cardápio da semana da sua casa? Não precisa nem pensar, a Salivari pensa por você. A Salivari possui produtos congelados, aquela comidinha saborosa, gostosinha, cheia de nutrientes e pensada assim para todos os gostos. A Salivari também lançou os Kits Kids, que são para as crianças com comidinhas super gostosas, bem atrativas para a criança se alimentar. Tem também produtos mais light. Enfim, a Salivari atende a todo mundo, tem um cardápio super variado. Como a gente costuma dizer, a Salivari é uma explosão de sabores. Peça já a Salivari, porque com certeza você vai estar com uma comidinha de quem passou horas na cozinha.